Da postura Ai, ai, ai Cadê o Henrique? Caiu? Foi? Tô aqui Tô aqui, quase dormindo Caraca, velho, mano Se pudesse me tirar ali nele Eu matava ele, tá ligado? Obrigado. 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 Alá, mano. Alá. Como fala o nosso querido Will. Ele chegou. Quem chegou? Caraca, o cara dá uns Karateka, velho Olha lá, eu dei Mikiri, ó Não, 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 não Ai, ai Cristiano, seu lindio Isso, velho Aí o velhão vai ficar com ciúme Fica não, pulaque Fica um pouquinho Ah lá, ah lá, velho Estou querendo desviar do raio, pra quê, velho? Ah lá, não, pulaque Não, não, pulaque O que é isso? 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 O que é isso?